Olá nesse vídeo vamos mostrar o maior presépio de palha do mundo em rio negro paraná com cerca de 1.700 personagens em palha de milho bora para o vídeo a gente está aqui no maior presépio de palha em rio negro e tem mais de 1.700 peças de um lado da outra você que está assistindo nosso canal se escreve deixa aquele like hoje estamos aqui com o canal Pé no Estrevo oficial eles assistem nossos vídeos acompanharam a gente aqui toda que já tem vídeo deles também e estão mostrando para nós aqui as maravilhas aqui de um negro que a gente não conhecia né e hoje a gente está aqui olha é uma maravilha mesmo a gente não sabia que existia aqui né é muito bonito e obrigado ao casal e a Gabi a Gabi me ajudou também eu com esse óculos aqui esse óculos sabe quantos que eu paguei a gente só aqui 20 ó 50 sobrou 30 e aí ele tá meio ele tá embaçando ele gastou mais na cordinha aí passou e daí agora ele tá machucando aqui não consigo cada vez que ele pega aqui no meu nariz eu fecho o olho dele então eu não enxergo o olho dele eu tô passada chocada meu Deus se eu vou para o novo né Gabi meu Deus obrigado tá obrigado vocês por nos ajudarem a mostrar essa maravilha que tem aqui e a Donada quer fazer uma excursão para cá a Donada quer fazer uma excursão para cá esse é por exemplo de Belém de Belém tem um alemão que de de máfia que fez um todo na mão nossa é como que é como que fosse em Belém em Belém a cidade de Belém tu vai ver ele vai para frente ali meu que lindo gente não ai esse é muito lindo só que vai dar um barulho de estrala aqui da sua aluna normal né que é que isso vai dizer é isso aqui poxa que nada a gente aproveitar né porque nossa nossa então esse aqui é uma réplica de lá tudo de palha veja como é que é a cidade de lá sim sim a movimentação do povo então meu é muito lindo e a dedicação né olha aí que coisa mais linda a cidade de Belém olha tudo feito de palha de milho olha que perfeição ali tem um poço e um homem cortando uma barba esse ali é o poço do que Rabi? poço dos desejos poço dos desejos olha e tem um homem ele cortando uma barba com faca é aonde? aqui a ponta olha que lindo olha que lindo ali ele fazendo música que maravilha aqui dá para ver o que tem que contar eles comando olha eles fazendo comida olha que lindo olha que lindo aqui tá fazendo pânia fazendo tecido fazendo tecido é aqui é a igreja olha que lindo meu Deus aqui que é a igreja aqui que é a igreja aqui que eles estão comendo olha é soldado fazendo farinha fazendo farinha que lindo, gente que maravilha olha viu aquelas frutinhas que a gente viu lá na mata né olha o marco, cheio de pastelinho esse ali é o eu acho que é forte pessoal, o barulho que está acontecendo aqui não é porque eu comi muito não, eu comi pouco mas é porque aqui é do assoalha olha como é nos tempos olha é lindo lá vem a dona nossa olha 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 lá a fornalha, olha o cara fazendo a ferramenta lá, fazendo a espada acho é curto que eu quase ganhei com a bairro de Jesus ah, isso aqui moendo o grão ali né isso até não muito tempo atrás né, tinha aqui também eu lembro que nós não tinha, era moinha né tipo assim moinha e passava moezinho descascando né descascando e moendo, fazendo farinha né olha olha a roupa no baralho lá em cima perfeito o homem era incrível e foi cobrado um rio por pessoa que entrava aqui dentro até pagar o presente pagou o presente e já ficou de graça ficou de graça e aí poxa é uma coisa assim que olha aqui a carreira de e esse presente inclusive está no Guinness Book Guinness Book uma maior daqui para tá vendo ah, esse aqui essa aqui era tipo como que fosse uma uma forte um forte né tinha ali que jogava pedra né tipo lá lança, alguma coisa né olha que lindo as carrinhas, as carrinhas eu trabalhei na época com um boi então tu ia mais um tribo para o presente? eu tenho, eu tenho eu não eu não não pisei no barro mas mas sou bem velhinho também que legal ah, fica melhor que legal agora então ele está mostrando agora a sua casa do templo de Jesus e ali as plaquinhas pegam o que que era ah, sim aqui já é a é o templo quando eu tinha 12 anos olha que legal aqui Jesus de Nazaré a dona da vem vindo lá mas está bem longe é, está aproveitando olha que legal aqui também aqui é o batismo de Jesus nas lágrimas nas lágrimas do Rio Jordão é, está ali né e aqui tentação no deserto escolha dos apóstolos sim a Santa Ceia as bordas as bordas as bordas de Cana mais ou menos assim sim não, sermão da montanha sermão da montanha está lendo? ah, está estou lendo estou sem óculos pessoal depois eu vou depois vai aquele menino lá dizendo por que que ele falou errado aqui tempestade acalmado e foi a mesma pessoa que fez poxa é dedicação né cura de cego pois é olha que lindo esse é um dom mesmo rapaz é muita coisa é um livro aqui também filha de Jairo aqui tem o salmo ali Mateus aqui também Mateus os vendilhões expulsos ah, de certo eles estavam vendendo alguma coisa aqui do templo por Jesus aham olha é a passagem ressurreição de Lázaro Lázaro continua aqui pessoal muito linda olha a linha vale a pena vem aqui vale a pena meio que lindo olha já tinha vindo aqui Gabi uma vez olha que lindo né pode que lindo né já pensou a gente fazer tudo de palha demora né aqui transfigurações olha olha o barco olha o barco aqui pesca milagrosa cheio de peixe cheio de peixe né e era uma época que não tinha peixe sabia não não tinha peixe e foi milagroso por isso olha 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 aqui aqui o que é aqui a entrada de Jesus em Jesus ali aqui também aqui é a Santa Ceia Santa Ceia peixe uva vinho peixe uva uva e o vinho e pão e pão olha aí olha não não é nós não pode deixar nós estamos perguntando aqui também aqui teve alguma coisa aqui a prisão de Jesus olha né então ela está me ajudando ela está me ajudando porque eu estou e aqui via sacra primeira estação primeira estação nós estamos tentando olha via sacra segunda estação segunda estação e aqui também né terceira estação olha ele caiu aqui né caiu com a cruz né e aqui quarta estação isso aqui ele abraça né encontra com Maria Jesus encontra com Maria a Maria era mãe dele e aqui quinta estação se ele deu ajuda a Jesus olha Gabi que lindo né aqui sexta isso sexta estação enxuga o rosto de Jesus ali ó olha aqui é muito bonito e aqui Gabi sétima estação Jesus caiu pela segunda vez aqui ele caiu pela segunda vez olha e aqui oitava estação Jesus consola as mulheres ah aqui é muito lindo é a sacra nona né nona estação Jesus caiu pela terceira vez terceira vez aqui já está chegando próximo do local e aqui tem mais a décima estação Jesus e discípulo ah que legal olha a Donada quer trazer mais gente para vir viu décima primeira estação Jesus é pregado na cruz olha aqui está todo mundo olhando ainda olha olha então graças a eles a gente está conhecendo o local né a gente nunca tinha vindo ainda décima segunda estação Jesus morre na cruz morre na cruz e aqui décima terceira Maria recebe Jesus morto ai 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 e aqui décima quarta Jesus é sepultado olha e aqui 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 tem obra tem obra não pode ficar aqui já não dá ressurreição mas eu não vou ficar olhando lá e com uma maquia do que eu corro e ele está olhando e ele está com o meu para lá e eu não aperto está tudo certo fica tranquilo dois mil anos depois a dona foi lá para trás o que aconteceu aí dona destruição tem um ventral caiu tudo ela voa por esse buraco aqui pensou na mulher ligeira já você jogou para lá destruição eu vou passar quer voltar? volta 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 estamos te esperando aqui agora passa o cinto ainda bem que tu é rápido se fosse eu já me enroscava a barriga aqui eu não vici nem para lá nem para cá vai vir vai vir vai vir vai vir para nós? um imã um imã? tá um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez agora oito uma dez não deu um imã? sentiu que ficou pesado para puxar? é tipo um imã? é tipo um imã? é tipo um imã? é uma pedra especial não imã não é imã olá queremos agradecer a todos vocês que assistem e continuam acompanhando nossos vídeos é graças ao seu apoio e engajamento que podemos continuar produzindo conteúdo muito obrigado por fazerem parte dessa jornada conosco até o próximo vídeo João e Ada por aí